que eu trago para vocês. Hoje eu recebi uma informação sobre o Covid-19. Eu tenho minhas fontes dentro do hospital. Você sabia que tem 10 leitos de UTI que estão lotados e tem 11 pessoas lá? Um aguardando vaga na UTI por causa do Covid-19? E a enfermaria também está lotando de novo. Mas por quê? Eu fiquei sabendo que a maioria dessas pessoas que estão lá não se vacinaram. Não se vacinaram. Eu conversei hoje com um rapaz, com o pai dele que está lá, não vou citar o nome. Dud, ele não se vacinou. Ele não quer se vacinar. Só para você ver a importância que é a vacina do Covid-19, gente. Então tem que se vacinar. O Elton Marques estava me falando hoje, ontem você vacinou. Ele disse que não tinha ninguém lá no posto de saúde. Então, gente, se tem a segunda dose para vacinar, vacine, porque é perigoso. Vamos largar de ignorância. Vamos largar disso. Todo mundo está se vacinando. E você vai ficar de fora disso? Você vai morrer? Pelo amor de Deus. Eu tenho um sobrinho meu que não quis se vacinar. Nós tivemos que convencê-lo a se vacinar. Fiquei escutando o presidente da república, mas não sei o quê que vacinar. Pelo amor de Deus, gente. A única chance de sairmos disso é a vacinação, gente. É a vacinação. Não tem outra forma a não ser isso.